E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, é o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, é o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, é o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, é só na casa e assim o tapete. E desde que agora não é escola, agora pra me explicar. Pra tá rimando cheio de lag na sua rima, nóis dava pra fazer o palco sem pisar. Só que eu vou fazendo assim, não mandou mais rimar pra esse animal. Cê quer que eu abaixa a bola? Abaixei a bola. Agora eu vou abaixar o sonoro. Essa dança dele é puro drama. Já tá baixando, aproveita que cê ajoelhou. Agaxi, mano. Aquele erro tá suave. É o Johnny invejoso. Vou provar que te matei. E cê vai ser mentioso. Mas eu não ajoelhei, eu fiz assim, porra. Geral Viu, esse papo de peneirasta seu, você leva pra puta que um pariu. O papo é o seguinte, refiel. Você sabe que nós é o trem. Olha essas ideias de comer cu de homem. Porque quem come cu de homem acaba dando também. Eu não falei de cu, não. Você tá se comprometendo. A parte levanta, é o mestre do agachamento. Não desenrola, bolo pra que errado, pega e rebola. Sabe o que você quer novas irmão? Esse mano só dá papo todo. Ele fala que eu abaixo e levanto. Tá ligado não, parceiro? É o vive e morto. Só que a diferença é pra brincar, meu mano. Que aqui eu tenho papo todo. É que é vive e morto, esse aqui tá vivo. Esse aqui tá sempre morto. Só que aí, tá ligado? Só que faltou disciplina. Só que sou eu que termino, eu te falo, morto e morto no rima. Essa que é a pista que eu vim te falar. Essas ideias no tempo que dizia. Cala sua boca com sua rima, pode respeitar quem faz a real poesia. Não faz conta qual foi sua rima, que tirou mais grito na improvisação. Que pra cada metade tinha um prado, vocês tem tudo no pingão. Tá suave, cê vai tomar um pau. Porque o verso é fatal. Não tenho regional, estadual, nem nacional. Mas quem é o Rugão? Quem é o Rugão eu não sei. Só sei que não é você, você só engana. Porque se fosse o Rugão não tava na batalha, cê tava é lá no fliperama. Ele é a cara de São Paulo, isso daí geral entendeu? Você subiu com muita sede ao pote e perdeu seu. Tá suave, eu subi com sede porque o pote era meu. E agora cê pede pro prado, cê tá vendo como isso aconteceu. Eu tava no fliperama, e agora cê pede pro prado. E quando você me viu sair da maquininha, sou bom, moleque maquinado. Eu falei que o maquinado demorou, você não é sujeito homem. É porque o ronco da falco nunca foi maior do que o ronco da fome. No repercita, eu já te matei aqui na levada. Falei de falco, porque a rima só vale se ela tiver muita cilindrada. O ronco da falco nunca foi maior do que o ronco da fome. Por isso que o cara que paga a moto antes da comida não é sujeito homem. Tá ligado que você perde nessa rima, nas estribeiras. Antes de enxer o tanque da falco, eu fiz no corrente e a geladeira. Tá ligado que o maquinou... Olha a proga é geração. Você tá sem caô. Tá enxer na geladeira com as rimas do Tomateu. Comprar a moto primeiro que a comida não é sujeito homem, a verdade dói. A vida pro brado, qual que é a realidade daquele que é o motoboy? Tá bom. Você tá ligado que agora você já vai voltar frustrado. Daqui uns anos tem vários moleque que vai fazer o corre com as rimas do trado. E agora você perde pra mim, porque com certeza você tá de toca. Enche a geladeira com as rimas de madeira e você enche o papo com o ovo na boca. Não. Você tá ligado que eu sou ligeiro. Ovo na boca, o ovo é desse lado. E hoje eu matei todo galinheiro. Você tá ligado que eu já tô na minha. Esse daqui quer pagar o acerto de quebradão. Perante o do rap virou quebradinha. Ideia de amigão, você já tá ligado em mão na dita. Você vem atropelando, porque não chega tranquilo e calmo. Você sabe que no momento eu sou alvo, mas mesmo assim eu sigo atirando. Porque você acha que é tudo isso mesmo. Uma dita tranquila, visando aqui na city. Você acha que eu tô no cultivo. A ele, tô entreiando lá nesse city. Mas você tá no deck. Então estrada aí, aprende a contar. Sem maldade, mano, eu cansei dizer algo. Por isso que aprendi a atirar. E mano, sem maldade, eu provo que minha rima é brava. Mas de escada, a banda que é ovo. Quem vai limpar o resto, salve algo. Pode ser ovo ou ovo. Pode ser ovo ou ovo. Você é loco. Não adianta quem ficar pra limpar as lambanças. Quem faz é nóis, é o hip hop. Você não sabe, coloca a pinta pra enjeira. Eu não me parrumar nada mesmo. Você acha que é o ganheiro. Eu sou o pique baguncheiro. Sem maldade, camarada. A ambança já tá no hip hop de milhado. Desde os negros em que paga de agressão de mulher. E os amigos passam pano. E os tuvemos que eu vou te bater. Eu sou como um padrão de beleza. Você apoia a lambança. Então sou bem de titílio. E vem com flor e preta. Quem é gris de mina, toma chate em quatro quina. E pire no chega e manda verso. Mas a massa, mano, é chate em quatro rimas. Pega a vinha. Pega a vinha. Mandando você montar lá pro fundão da neite. Porque eu sei que você é exportado. Você diz aqui, já tá classificado. Tô esperando chegar pelo estado. Tô esperando chegar pelo estado. Por isso que você tá de vacilação. Presta atenção. Você tá esperando. Eu já cheguei. É muito bom. Não adianta, meu mano. É quatro quina. Quatro rimas, camarada. Tá perdendo no terceiro. Passou quatro quina. Pega a vinha na vada. Porque se você ganha, virou burguesia. Não tem problema. Tá ligado, parceiro? Você ganhou ontem. Amanhã já vai ser outro dia. Mas você entra final. Porque nem tem problema. Você cria. Você tá lá. Fica esperando eu chegar. E vai a tomar racismo do garrinho. Cê mata de camarada. Vai vendo. Eu apago seu palão de LED. Eu sou o Pico Cazuza. Exagerada. A burguesia fede. Vai vendo, louvado. Que agora eu te mato. Isso daqui é um fato. Olha pra mim, seu novato. Chama o Cazuza. E nada na piscina de rato. O que é o Pico Cazuza? Você vai assistir minha vitória aí debaixo. Essa é uma parada. Vai se fuder. Você não é a roupidante. Você não vai lá derrubar. Eu falo na varal. Eu sei se fuder. Eu só tô olhando daqui. Que você fica maior que eu. Vai acabar. Tá ligado? É pose de quebrada. Vai ser pose de quebrada. Isso é pose de quebrado. Você é o arrombado. Vai tomar no cu. É só você que é babeslado. Vai tomar no teu cu. Vai pro puto do poço. Aí no sangue tá rito. Você tem o puto no bolso. Ah, coitado. Quer que eu pague o seu Uber? Também, meu alinhado. Você tá ligado? De você, né, cria? Pula também. Só que uns inventam, outros copiam. Não, não. Você foi o primeiro. Sem maldade, você é rima pro dinheiro. Não pago um pé, não. Você tá fudido. Não valoriza o que faz. Vem pra caderno. Eu remunergo pro dinheiro. Tá de brincadeira. Você acha que esse gato de bota tá enchendo minha geladeira? Eu amo porra, rapaz. É vendo pro dinheiro. Eu tenho dois filhos pra criar. Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão. Você enche geladeira. Eu encho o coração. Sabe por que que eu sou fomento? Eu passo mais com fome. Garanto que eu morro só. Você não vai morrer pro fome. Eu tenho Johnny MC. Se eu existir, você vai continuar a ti. Porque você sabe como é que esse bagulho é assim. Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir? Bota o pé que você parte. Você pensa realmente que você é um adversário forte. A verdade é não ir crua. Quantas batalhas você tem? Eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar.